Que a semana seja muito abençoada pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. Bem-vindo, bem-vinda, já está no ar pelas emissoras católicas do Brasil, o Igreja em Saída, a igreja em nosso país, com as notícias dessa igreja que vai ao encontro das pessoas. Uma semana de muitas bênçãos pra todos nós, que o friozinho vai aos poucos aqui no sul, no sudeste, nos deixando, mas que o coração fique bem aquecido com notícias de boa nova. No próximo domingo, a igreja celebrará a solidariedade da Ascensão do Senhor e o Dia Mundial das Comunicações. Por ocasião dessas celebrações, a Pastoral da Comunicação realiza de 23 a 29 de maio a Semana da Comunicação. Essa semana será marcada por diversas atividades. Dá uma olhadinha aí na arte de divulgação, olha que bênção que ficou. A 56ª edição do Dia Mundial das Comunicações Sociais, Escutar com o ouvido do coração é o apelo do Papa Francisco a estar esse convite. E a primeira atividade da Semana da Comunicação será a leitura orante da Palavra de Deus, nesta segunda-feira, dia 23, a partir das 7h30 da noite, pelo horário de Brasília. O roteiro foi preparado pelo Cristonautas Brasil e contará com a meditação da Palavra com a irmã Elide, que é religiosa paulina e ex-assessora da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB e também pelo Márcio Oliveira, que é secretário do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Você acompanha a live às 7h30 da noite pelo horário de Brasília no YouTube da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Agora no programa vamos conhecer a missão da Fraternidade O Caminho. Se trata de uma comunidade católica formada por consagrados, sacerdotes e leigos vinculados à Diocese de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo, e que resgata pessoas em dependência química e também em situação de rua. Uma missão de igreja em saída, que devolve a dignidade ao ser humano. A repórter Camila Lutz entrevistou uma religiosa da Fraternidade. Irmã, qual que é o carisma de vocês, da Fraternidade? A frase que marca todo o nosso carisma é Jesus todo e todo de Jesus. Nós queremos, de fato, tê-lo todo para nós e também ser todo para ele. E esse é o nosso carisma, a nossa missão com os pobres, os pobres nos seus múltiplos rostos. Então, onde necessitar, onde houver o grito de um pobre, aí nós estaremos. O nosso trabalho vai depender muito de onde nós estamos inseridos, no contexto onde a nossa comunidade se encontra. Então, nós temos casas fora do país, temos casas dentro do Brasil, e também nós temos o nosso trabalho nas casas terapêuticas, que é o trabalho com dependência química. Como que é feita a recepção para essas pessoas? As pessoas nos veem nas ruas e comentam, e partilham, e aí a gente vai demonstrando o nosso trabalho. Em outros casos, pelo nosso trabalho de servir as marmitas, fazer as pastorais de rua, os próprios pobres vêm ao nosso encontro pedindo esse tratamento. E qual que é a idade, mais ou menos? São mais homens do que mulheres, né? O que vocês observam? A idade, a maioria são mais velhas, assim, no entorno dos 30, por essa idade, assim, e mais senhores. O nosso atendimento aos homens, ele é hoje em maior número, só que a procura é da mesma forma. Só que nós temos mais casas terapêuticas masculinas hoje na obra do que feminina. E qual que é o desafio que vocês enfrentam quando vão até essas pessoas? Então, nós não queremos impor um tratamento. Nós simplesmente queremos dar a eles uma nova dignidade, que eles reconheçam que precisam dessa dignidade. Então, por mais que vamos ao encontro deles, no fundo, no fundo, nós deixamos que eles nos procurem. Porque quando eles nos procurarem, nós estaremos para acolher. A gente traz para você agora duas notícias de Páscoa, de ressurreição, perda para a igreja no Brasil, mas de esperança na vida eterna. Faleceu no sábado, dia 21, em Belo Horizonte, em decorrência de um aneurisma cerebral, o padre Jesusita Johan. Ele, que era natural da Bélgica, erradicado no Brasil desde 1972. Ele foi membro da equipe composta pela CNBB, que se dedicou à coordenação de tradução e revisão oficial da Bíblia, que é referência para a igreja no país. Ele também participou do perito na 12ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos em Roma, no ano de 2008, com o tema A Palavra de Deus na Vida e na Missão da Igreja. Uma segunda notícia também de falecimento para a igreja no Brasil é que, no final da semana passada, a igreja perdeu o compositor de música litúrgica, Reginaldo Veloso. Ele tinha 84 anos. Fez parte do grupo de reflexão que contribuiu no setor música litúrgica da CNBB. Era mestre em teologia e história, escritor, compositor e especialista em liturgia. Reginaldo, que foi sacerdote, colaborou com a igreja no Brasil, oferecendo diversas músicas que animaram celebrações e atividades pastorais em todo o Brasil, após o concílio. Entre as suas composições, no Inário Litúrgico da CNBB, destaca-se a conhecida melodia da versão popular do Precônio Pascal, Exulte de Alegria dos Anjos à Multidão. Adeus à nossa gratidão por esses dois homens que serviram à igreja no Brasil. E a gente fica aqui também com o consolo aos familiares e amigos conhecidos desses dois religiosos. Mudando de assunto, ontem a igreja em todo o mundo celebrou a memória litúrgica de Santa Rita de Cássia. No Brasil, são diversas as comunidades, paróquias e santuários a ela dedicados. Eu estive em um deles, na cidade de Santa Rita de Caldas, no sul de Minas Gerais. Um frio! Mas eu conto pra você que o calor estava no coração dos devotos que renderam homenagem à Santa das Causas Impossíveis. Do lado de fora do santuário, a fila dobrava a praça principal da cidade. Mesmo com o frio, os milhares de devotos não desistiram e aguentaram firme o tempo de espera. Todo sacrifício para passar diante da imagem facsímine de Santa Rita de Cássia. A imagem representa com precisão o corpo da santa, que está em Cássia, na Itália. Ali, dentro do santuário, com rosas nas mãos, devotos agradeciam e renovavam pedidos à santa, conhecida por interceder nas causas impossíveis. Meu filho caiu, quebrou os dois braços, precisava botar a mão, fiz um pedido pra ela, foi muito bem entendida. Graças a Deus. Maria Antônia perdeu um filho, vítima da Covid-19. Diante de Santa Rita, as lágrimas para pedir força à santa, que foi mãe, que também sofreu com a morte dos dois filhos que teve. Porque eu tive muito problema na minha família com a Covid-19. Perdi um filho e o outro, graças a Deus, Santa Rita salvou. Hoje estou aqui com vida, minha promessa. É o que me conforta, é o amor de mãe. Porque eu, às vezes, enfraqueço. Mas quando eu lembro que nossa mãe, a verdadeira mãe, perdeu o filho também, eu me conforto. E hoje, sim, agradecer a Deus. Agradecer a Santa Rita. Ao longo do domingo, dez horários de celebração de missa para acolher os moradores de Santa Rita de Caldas e os visitantes de diversas cidades. Uma das missas foi celebrada pelo missionário redentorista padre Ricardo Geraldo de Carvalho, nascido na cidade e que atualmente está missionário no Suriname. Ele aproveitou as férias para matar saudade de casa e do santuário de Santa Rita. Segundo o reitor hipároco, padre Samuel, da arquidiocese de Pouso Alegre, mais de 20 mil pessoas passaram por Santa Rita de Caldas durante a novena e o dia da festa. Em 2022, o tema da festividade de Santa Rita foi sobre o sínodo. Nós escolhemos esse tema da sinodalidade por causa daquilo que o Papa Francisco vem nos pedindo, né? É uma igreja que seja sinodal, que viva em comunhão, que escute e que a partir disso ela se renove nos seus propósitos, ou renove de modo especial naquilo que é o carisma, a essência da igreja, né? De estar junto com as pessoas, viver junto com as pessoas. Então, quando nós olhamos para a vida de Santa Rita, nós percebemos que é uma vida sinodal, né? Que viveu em comunhão. Fora da igreja, outras homenagens à Santa Rita. Uma carreata que chegou da cidade vizinha, Andradas, também no sul de Minas. Foram diversas as formas de louvar a Deus pela intercessão da santa das causas impossíveis. Ela vive a vida como filha, como esposa, como religiosa e ela mostra que a vida pode ser vivida diante de todas as dimensões, né? E ela nos ensina a encarar o sofrimento, não como algo ruim, mas o sofrimento como um sentido para chegar até Deus. Música Música Música